Música Oi gente linda, hoje segundona, semana começando e a gente tá aqui na nossa conversa de salão Vamos dar continuidade aqui, respondendo aí algumas dúvidas, já me perguntaram se eu estava usando a minha linha Para os cabelos louros que vocês acompanharam aí, estou usando, ó, é o que tá mantendo o meu cabelo sem voltar pra aquele tom de amarelo E assim, o que eu gostei mesmo foi a minha raiz que deu uma baixada boa, assim, senti muita diferença no fio Nossa, tá super hidratado É, muito mais hidratado Pra ver como que a manutenção faz toda a diferença Faz, porque a gente sempre acha que o louro, o matizador, ele vai ressecar, o que normalmente acontece mesmo Mas não é o caso da G&M É, é francês, né meu amor? A gente deve levar pra tratar, tratamento Então, fez toda a diferença e tá fazendo a diferença Sim, tá vendo aqui que a raiz tá ótima, o cabelo hidratado, a cor, gente, você queria, tá perfeito E hoje o que a gente vai fazer com o cabelo? Então, como a gente tá seguindo o cronograma de tratamento, hoje a gente vai fazer a cauterização E continuar com o home care, com o tratamento em casa, pra manutenção e pra ele continuar bonito Como ele está Isso, continuar Não esquece já de deixar teu joinha aí, continua acompanhando o vídeo, ok? Vem com a gente Esse é o nosso primeiro passo, o shampoo Primeiro tem que lavar o cabelo e deixar um pouco abrir a cutícula Esse nosso shampoo, ele é um shampoo neutro Então, pra abrir um pouco a cutícula, tem que deixar ele agir uns 5 minutos no cabelo Pra ele poder abrir a cutícula e o cabelo poder receber melhor o segundo passo, né? Que é o tratamento Esse shampoo, ele limpa bem mesmo, tanto o couro cabeludo quanto o fio Dando continuidade aqui, esse é o passo 2 Que é a nossa bioqueratina hidrolisada Que ela vai reconstruir o fio, tá? Como que já tá com o cabelo Com o shampoo, né? Já abriu a cutícula Agora a gente vai passar pra deixar toda a queratina que o cabelo necessita Dentro da fibra do cabelo Tá? E vai dar aquela reconstruída Dizem que a queratina a gente não pode exagerar, né? Olha, por isso que nós temos que sempre fazer um cronograma, tá? E ver a necessidade do cabelo Todo cabelo precisa de ser reconstruído Porque a queratina, ela é... Nosso cabelo é composto por queratina Então a gente tem que simplesmente fazer o que o cabelo perdeu Então a gente vai repor o que o cabelo perde no dia a dia Com vento, com chapinha, com sol Enfim, no dia a dia, com qualquer radicais livres, né? Que vai perder, vai ter essa perda Então a queratina é só pra repor o que o cabelo perdeu Tem cabelo que precisa usar uma vez ao mês Já tem cabelo que precisa de duas vezes ao mês Mas quando é um cabelo com química Normalmente ele precisa usar umas duas vezes Eu já faço progressiva no meu cabelo assim há anos E sempre que a gente termina de fazer a progressiva O cabelo sai do salão liso, né? A gente acha que... Ah, porque ele tá liso A gente não precisa mais ter tanto cuidado assim com ele, né? Tá liso mesmo? Mas aí eu antes que se engano É, pois é O cabelo precisa de cuidado especial Meu cabelo sempre continuou quebrando e tal E agora que a gente tá dando uma continuidade em casa, com tratamento Você viu a diferença? Senti muita diferença Muita diferença no fio mesmo Sim, você vê que o cabelo... Esse é um engano que a gente tem Precisa de hidratação Não é só a progressiva que vai amizar E vai deixar o cabelo... Pronto, tratado A gente sai do salão pensando isso Porque o cabelo tá liso Ah, agora eu não preciso mais tratar Mas tem que seguir sempre o cronograma certinho Fazer a hidratação Fazer a reconstrução E fazer a nutrição, né? E usar uma boa manutenção em casa Tudo isso faz a diferença Pra poder manter o cabelo saudável Então uma outra coisa também, Simone Que é mito Muita gente fala Ah, eu tenho cabelo noiro Não posso fazer queratina Porque amarela o cabelo Isso é mito Não amarela o cabelo A queratina Não amarela o cabelo O cabelo, todo o cabelo Independente se seja Qualquer tipo de química Se seja com progressiva Ou com descolorante Qualquer coisa Que só faz mechas, luzes Qualquer coisa que venha fazer Ele precisa de queratina E não vai amarelar o cabelo Agora terminei de passar a queratina Vou deixar agir 5 minutos Para poder penetrar bem na fibra Agora vamos finalizar com o passo 3 Que essa aqui é a base de queratina também Mas ela tem good berry Então as duas Elas fazem uma composição De hidratação maior do fio Então a gente vai selar as cutículas Com a máscara Ó, eu tenho dois tipos de cauterização Tem a cauterização a frio Que é essa que a gente fez, tá? E tem a cauterização que você prancha a queratina Só que como o seu cabelo é muito fininho Eu avaliei antes, vi a necessidade Porque a frio O seu cabelo já estava Ficaria perfeito, tá? Então por isso que a gente está fazendo a cauterização a frio Mas dependendo do cabelo Que tem uma necessidade maior É melhor fazer a cauterização a quente E seca com a queratina Aí você vai dizer assim Ah, tem gente que faz cauterização E prancha o cabelo, né? Então para poder Aí não depende muito de cada cabelo Prancha com a queratina Com a queratina Para ela poder selar dentro Da fibra do cabelo Mas não é o caso do seu cabelo O seu cabelo só essa A frio Só em deixar agir 5 minutos Que a gente deixou Ela já deu já a diferença Já repôs tudo que você precisava Tudo que o seu cabelo realmente precisava E nesse passo 3 A gente vai enluvar E vai deixar agir 10 minutos Bom, já deixei agir 10 minutinhos Aí agora estou dando a última enluvada Para poder a gente enxaguar e finalizar Já está bem hidratado Já está super sedoso Então, quando for enxaguar o cabelo Tem que enxaguar o cabelo todo No cabelo não pode ficar excesso de creme De máscara, de hidratação De nenhum produto Tem que enxaguar Para tirar todo o excesso O que tem que passar depois É um finalizador Para proteger dos radicais livres Do sol Do secador Da chapinha Mas o creme Não pode deixar no cabelo Tem que tirar tudo Todo o excesso Hoje nós fizemos a cauterização Mas mesmo a gente ter feito Essa reconstrução Nunca pode esquecer Do BBVL Que ele é um finalizador Que vai proteger o cabelo De todos os radicais livres Da chapinha Do secador De tudo Ele é para manter na bolsa E usar em todos os momentos Praia, piscina Verão Verão Então tem que estar sempre O cabelo sempre protegido Proteger a pele E proteger também o cabelo Ó gente Fim da nossa terceira semana De tratamento Seguindo aí O nosso cronograma Hoje a gente fez Uma reconstrução Acertei? Acertou Reconstrução Com base de queratina O cabelo está super Mega macio Engraçado que Esse é um mito Que a Ivane Me tirou E que eu acho Que é uma coisa Que todo mundo Tem essa Eu não vou te dizer assim Que é um mito Porque assim É um mito pra você Que conhece de cabelo Porque assim A gente em casa A gente tem muita dificuldade De saber o que Eu acho que assim A pressa De tratar É avaliar o cabelo E aí o que a gente Precisa Ah, eu ouvi dizer Que queratina é muito bom Exagera na queratina E fica aquele cabelo assim Duro Por isso que tem um cronograma Tem que fazer a hidratação Tem que fazer a nutrição E fazer a reconstrução E assim Faz todo o centro Faz toda a experiência Faz muita diferença Você tá vendo Tô sentindo na pele Não, tô sentindo no fio Tô sentindo no fio O fio tá assim Extremamente hidratado O fio tá assim Com aquilo que ele realmente Tava precisando É o que ele tá tendo Então assim Faz muita diferença O fio tá assim Nutrido Parece que ele tá feliz Isso Cheio de vida Cheio de vida Brilhoso Brilhoso É, é massinho Também Maravilhoso Maravilhoso Bem, a gente ainda tem mais uma parte Do nosso cronograma A gente vai fechar com a hidratação Semana que vem Continua acompanhando A nossa imediate Fiquem ligadinhas Que a gente vai ter A nossa finalização Do cronograma capilar Quem perdeu aí Os dois outros vídeos Já pode ver aí Acompanha Continua acompanhando aqui Não esquece de deixar o joinha Pra dar uma unzinha aqui Se inscreve aqui no canal Ok? E fica ligadinho Nos próximos vídeos E até o próximo Beijo Tchau